E a água que ajuda muito também a conservar a pele, sabia? Pois é, e até as três horas da tarde de hoje, pacientes que tem alguma suspeita de câncer de pele podem procurar a Univali em Itajaí para fazer um exame de graça. Pelo quinto ano consecutivo, a instituição participa da campanha que acontece em todo o Brasil. Aos 63 anos, Dona Onilda já passou por um tratamento por causa de pintas que apareceram no rosto. Na época ela foi medicada e agora está preocupada com o surgimento dessas manchas vermelhas. Por isso decidiu não perder tempo e na manhã deste sábado aproveitou para fazer o exame preventivo que é de graça. Onilda foi atendida por um dermatologista que avaliou as modificações na pele da paciente. O atendimento faz parte de uma campanha nacional de combate ao câncer de pele. E agora está incomodando, não sei se é a mesma manchinha, eu sei que era desse lado. Só não sei, já faz seis anos, né? Já aproveitou para dar um jeito nisso? Já, já dei. O caso de Dona Onilda será encaminhado para uma segunda avaliação e se for preciso ela vai passar por um tratamento. A preocupação com a doença fez com que a diarista trouxesse junto para a consulta o marido que tem duas pintas, uma no rosto e outra no ombro. Mas ao contrário da esposa, o seu Ivanor vai para casa mais tranquilo. Assim, preocupado não, porque o meu pai já tinha umas derruguinhas dessas, né? Então, como o doutor falou, já é genético, né? Pelo quinto ano consecutivo, este tipo de atendimento acontece em Itajaí. E além de realizar os exames preventivos, os profissionais orientam a população sobre a importância de usar o protetor solar e evitar a exposição ao sol fora dos horários recomendados, usar boné, óculos escuros e também camiseta. Mesmo existindo vários tipos de câncer, pelo menos três preocupam mais os médicos. Aquelas manchinhas que normalmente a gente tem nessas áreas expostas ao sol, dorso das mãos, antebraços, face, região do colo, que muitas vezes descamo ou então não cicatriza aquela feridinha, pode ser um sinal de câncer de pele. E principalmente aquelas pintas, aqueles sinais de nascença que às vezes a gente tem e com o tempo vai sofrendo modificação na cor, aumentando de tamanho, surgindo novos sinais ou surgiu um sinal escuro, preto, que até então não tinha. Cuidado, esse deve ser avaliado. Dos pacientes que foram atendidos no ano passado, aqui no ambulatório da Univale, durante esta campanha que acontece em todo o Brasil, 21 foram encaminhados para um atendimento. E isso representa entre 15 a 20% de todo o número de pacientes. Segundo os especialistas, pessoas com antecedentes familiares de câncer de pele, que já tiveram queimadura solar, com sardas, pintas, pele clara e que não conseguem se bronzear, estão no que os médicos chamam de zona de risco e devem redobrar a atenção, porque o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. Aproveite, né, porque é gratuito, sabe quando custa uma consulta, você está se antecipando na prevenção, muito legal a iniciativa aí na universidade. Vai até às três horas da tarde, é a grande oportunidade.